E eu queria começar a ler o Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 Que diz o seguinte No princípio, era a palavra E a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus Ela existia no princípio junto de Deus Tudo foi feito por meio dela e sem ela Nada foi feito de tudo o que existe Nela estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas E as trevas não conseguiam dominar Vem um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz Para que todos pudessem crer por meio dele Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dela Mas o mundo não a reconheceu Ela veio para o que era seu, mas o seu não o acolheu A quanto os porem acolheram, Deus e o poder se tornaram filhos de Deus São os que creem no seu nome Esses foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne Nem da vontade do homem, mas de Deus E a palavra se fez carne E veio morar entre nós Nós vimos a sua glória Glória que recebe do seu pai Como filho único, cheio de graça e de verdade Hoje o tema de hoje é sobre Cristologia O que é isso, pastor? Cristologia se refere à doutrina de Jesus Cristo Mas, para ser mais claro Nós vamos falar hoje sobre a construção teórica Da questão de Jesus ser tanto homem Como Jesus também ser Deus Então hoje, na igreja, nós cremos Ou eu espero que você creia Que Jesus Ele é completamente um ser humano Ele é completamente Deus Quando se fala da pessoa de Jesus Cristo Não é que Jesus é meio homem, meio Deus Às vezes ele é homem Aí depois quando ele faz um milagre ele vira Deus Às vezes ele chove Então ele é homem Mas ele também acaba acalmando o mal E ele vira Deus Não, Jesus ele é tanto homem como Deus São duas naturezas e uma pessoa só Então, essa é a doutrina que nós queremos Só que É muito errado você pensar que Os primeiros cristãos Começaram a pensar dessa maneira assim Pelo menos um dos primeiros pais da igreja Pensar que foi fácil Ter estruturado toda essa doutrina Na verdade a doutrina da quimicologia Ela só foi realmente Terminada, poderia-se dizer assim A partir do século IV Então, nesse período todo Do século I ao século IV Existiram, surgiram Várias heresias E é importante a gente entender Ah, mas não estão me ouvindo? Aí, por fundo também? Então, é importante nós entender Essas heresias Porque é muito possível que ainda hoje Ainda hoje Você possa estar pensando Numa dessas heresias Quando se fala de Jesus Você pensa numa coisa Que não é bíblica Então, vamos lá A grande questão Desses pais da igreja Era como Que Em Cristo A natureza humana Dele Se relacionava com a Pessoa divina Com a imagem divina Como é que o humano e o divino Dentro de uma pessoa Se relacionavam Porque isso é muito difícil De compreender Você concorda comigo? Comparam ou não? Bom Então, o primeiro sujeito Primeira heresia Que nós vamos ver hoje É sobre É sobre o apolinarismo Óbvio, já está aí Você já me avisa aí Apolinarismo Ela surgiu Na escola de Alexandria A escola de Alexandria Ela ficou conhecida Como uma escola Que ensinava muito A questão de Cristo No aspecto da salvação No aspecto Sototereológico Ou seja Nessa escola Se pregava que A natureza humana Ela tinha que ser Deificada A natureza humana Tinha que se unir De alguma forma A natureza divina É por isso que vem Por exemplo A famosa frase De apolinar Que Deus Tornou-se homem Para que a humanidade Tornasse divina Deus tornou-se homem Para que a humanidade Tornasse divina Então É a partir desse contexto Teológico Que surge O nosso amigo Chamado Qual que é o nome dele mesmo? Chamado Apolinar De Laussele Veja bem Eu vou ler aqui Uma frase de Frilo de Alexandria Que fala sobre Como que é Esse conceito De Jesus Cristo Diz assim Ao afirmar Que o propósito Do verbo Era reencarnar-se E tornar-se humano Não estamos afirmando Que houve qualquer mudança Em sua natureza Quando esse Se fez carne Ou Que ele foi transformado Em um ser totalmente humano Constituído de corpo e alma Mas podemos dizer Que a palavra De uma maneira Indescritível Inconcebível Uniu-se à carne Dotada de uma alma racional Assim Tornou-se um ser humano E foi chamado De um filho Do homem Então É nesse contexto Então Que surge O apodinário De Laussele Como é que Esse Cristo Ele assume Essa natureza Humana Essa é a pergunta Então o que ele vai dizer Ele vai dizer Ele vai dizer que Cristo Na verdade Ele é a pessoa De Cristo Era um ser humano Certo? Só que a alma E a mente de Cristo Eram divinos Por que Por que Porque o apodinário Ele pensava o seguinte Se Cristo Se Cristo Ele for Ele for Comando Ele é Corrompido Pela natureza Humana Então Jesus tem que Pecar Tá entendendo? Como é que você Vai evitar que Jesus Não pegue? É porque Para não pecar Jesus tem que ter Uma mente E uma alma Totalmente divina Então Jesus Não é todo humano Assim Ele tem corpo De homem Como eu e você Só que a diferença É que a mente Dele E o espírito Dele A alma dele É O viver Alguém concorda Com o apodinário? Não Não? Pode falar Quer ver? Deixa eu Ponte Ah aqui Já estava aí Certo, né? É Então o que acontece Corpo humano de um lado Natureza divina Essa era a pessoa de Cristo Tá? Não é completamente humano Ou completamente divino Não Ele é meio rachado O corpo é humano Mas a mente é divina Por isso que Jesus consegue Fazer aquele milagre Estouro Era isso O que apodinava Obrigado, tá? Por isso que Jesus O aprecava Por quê? Porque a mente dele Era divina Certo? Amei por isso? Não Não, né? Segundo Ó, só uma coisa Eu sei que hoje Vocês vão perguntar bastante Vão me questionar Vão discordar de mim Muitas coisas Espero que não Então podem perguntar Se você tiver alguma dúvida Podem levantar a mão Se eu não souber responder Nós temos um seminário Que vai podendo ajudar Na época Em cada situação Chega uma rebelião Numa revolta Tem um pastor Então Tenham paciência comigo Tá bom? Segundo lugar Nós temos o Tinecloganismo Pode passar O que acontece? O Tinecloganismo surgiu Na escola de Antioquia A escola de Antioquia Como nós vimos Era uma escola Baseada na Tineclogia Doquina da Salvação A escola de Antioquia Era uma escola Baseada Numa questão Moral Numa ordem Moral Ou seja O que eles Explicavam é o seguinte O ser humano Está em completa Deitamento O ser humano Não pode Sunir a Deus Porque ele é pecador E o que acontece? Deus Toma uma atitude Manda Jesus Jesus então Resgata Esse povo Nosso E a partir de Jesus Nós temos A capacidade De podermos Ter uma ética Uma moral Divina Então É uma escola Baseada principalmente Na moral E o que isso significa? Significa Que Como é que nós vamos Conceber Um Cristo Nesse aspecto? Como é que podemos Conceber um Cristo? Como é que podemos Conceber um Cristo Que a natureza humana E divina Se relaciona? E aí então Nesse organismo Era uma alucina Que Ensinava Não, não, não Pode notar Pode notar É uma alucina Que ensinava Que havia duas pessoas Distintas Em Cristo Uma pessoa humana E outra divina Ou seja Inestório Como que é a história? Inestório É meio rachado O corpo é humano E a mente é divina Não, nesse Apolinário 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 Eu ia cometer Uma frase Chamada de Apolinário 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 era assim Você quer fazer Não está Nestório O que que acontece? Você tem a parte Você tem Jesus Então você tem a parte espiritual E a parte Humana Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma Jesus é dois em um Jesus Ele é tanto dentro Dentre duas pessoas Tem um ser humano E tem também Um Deus É Deus mesmo Jesus ele tem Tanto a faqueta humana Em si Como por exemplo Tem a força divina Por exemplo Vai dizer o nosso amigo O gestor O gestor O gestor O gestor Quando Jesus está Por exemplo No gestor E ele fala assim A pessoa humana dele Fala Pai Afasta Te identificado Então é a pessoa Humana dele Fica aqui cedo Mas a pessoa divina Deus Nele Fala o seguinte De jeito nenhum Que faça A vontade de Deus Percebe? Então há em Cristo Duas pessoas Distintas Um ser humano E um Deus Pode passar? Certo? Então é a pessoa de Cristo Cristo é tanto Ser humano Que como Deus O que vocês acham disso? Tá gente Pode falar Alguém pode fazer Um pouco de água Para mim Por favor Pode falar Alguém tem alguma pergunta Assim Pode por favor Procorda Descorda A questão é que eles Não se misturam Esse problema Não 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 se misturam Na verdade Não é que não se misturam Porque É duas pessoas diferentes Tá? Jesus Ele é tanto Ser humano Como Deus Aí dentro mesmo Ok Mas aí Nessa teoria Ele assume Que Jesus É tanto Deus Como homem Completamente Homem Completamente Deus Ou não? Sim Porque a questão Era eles Veja bem Todo mundo Do século IV Todo mundo acreditava Que Jesus Era Deus E todo mundo acreditava Também Que Jesus Era homem Século II Por exemplo Que nós temos A igreja do docetismo Que vai dizer Que Jesus Na verdade Era aparentemente Homem Mas século IV Não Jesus era Deus E era homem também Só que Como é que a gente Vai explicar Jesus sendo Deus E sendo homem Entendeu? Então deixa eu ver Só para isso Uma aparência aqui Esse pessoal aqui Na história Na qualidade Não é que eles Eram assim Irmãos de capeta Que queriam Distorcer todo mundo E mandar todo mundo Fui ferro Não era isso Eles eram pessoas Comprometidas Com o evangelho E eles estavam Quebrando a cabeça De como a gente Vai entender Esse Jesus Que é homem E eu também Eu também não tem Entendeu? Não tem uma pergunta Nesse caso aí Teria dupla personalidade Então Nesse caso aí Olha de fora assim Obrigado Praticamente bipolar É bom colocar aqui Não cai no piano Se for por esse aspecto Se for por esse aspecto Não é dupla personalidade Esse aspecto Porque são duas pessoas Entendeu? É como se Deus faz E tivesse dois filhos É como se Deus faz E tivesse um Cristo Que é humano E um Cristo Que é divino Entendeu? O problema nisso São duas pessoas Diferentes Duas pessoas Então Porém Só uma coisa Eu faço tanto tempo Que eu não lembro Ah não Tão bom É possível que esse Nestórios Ele não tenha criado Essa doutrina Tá? Na verdade Ele era bispo De Ele era bispo Famoso lá E aí Pelo visto Queriam difamar ele Então aí fizeram Uma focoquinha aqui Um pouquinho ali Ele falou essas coisas Falou isso E aí mandaram ele embora E demitiram ele Tá? Foi isso então Tá? Mas foi uma heresia Que percorreu muito 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 O século IV Isso é uma coisa boa Né? Para os humanistas Na época Isso era muito bom Porque esse é um ser humano A mesma coisa Ele tinha duas personalidades Certo? Certo Quem morreu foi um ser humano Por toda a humanidade Coisa linda E romântica Né? É Aí então Nesse caso Como o O maior está falando Então a pessoa humana De Jesus morre E aí ressuscita A pessoa divina Também A gente já com um filho Fica uma esposa Deixa que ela Se eu vou Pudindo a minha cabeça Até aí tudo bem? Então Ó Pra quem chegou agora Isso aqui não é o que eu creio Nem o que a igreja crê Tá bom? Então vamos sair daqui falando Que o pastor falou Que Jesus era doido Não Não é isso Só que é heresia Heresia Da coisa herética Que você não deve acreditar Ah pastor Mas eu sempre acreditei nisso Então Joga no lixo E isso Vamos acreditar na coisa Pra você Terceiro Aí É heresia também Cuidado Tá? É o que nós chamamos de Controversia Arianda O que que é isso? Arias Ele também era um sujeito Bisco, né? E ele enfatizava A auto-existência de Deus A auto-existência de Deus Então vamos ler O que é que dizia? Deus nem sempre foi Deus Pai Olha que bonito, hein? Houve um tempo em que Deus estava só E não era ainda Deus Pai Não Somente mais tarde Ele tornou-se Deus Pai Porque o filho Nem sempre existiu Todas as coisas foram criadas do nada E a existência do Pode passar? Passa 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 Ele vai dizer assim Que a existência do filho Foi uma existência criada O filho ele na verdade Foi Ele apenas imor Criado A diferença É que o filho Ele era uma criatura de Deus Hoje nós conhecemos esse pessoal como testemunha de Jeová Tá? Se você já foi na sala do reino Quem é Cristo? Cristo é uma criatura perfeita de Deus Mas é uma criatura de Deus Não é filho de Deus Então Hário Ele vai dizer que esse termo filho Quando o pai Deus faz Chama Deus filho Na verdade é um termo honorífico É um termo assim de reconhecimento ao filho Mas Jesus Jesus Não é filho Jesus Ele é apenas um ser Pequeno Tá? Uma criatura Que Deus cria Ok? Então isso aí É chamada Controversa Não é filho de Deus Mas... É... Ah pastor Eu acredito nisso Então vai para o tegrito Quarto Monofisismo Esse aí é ele Quarto Monofisismo é o que? Cristo Possuía uma só natureza O nome desse cara que fez isso é o eu Então o que que acontece? Quem não falava era o seguinte Jesus era o homem de Deus Certo? Correto? Ok Então veja bem A partir do momento que Jesus é batizado Começando o ministério dele Você vai percebendo que ele vai tendo uma Uma situação de De poder divino na vida dele Por quê? É porque a natureza humana dele Estava sendo absorvida Pela natureza divina Ele estava se tornando menos humano E se tornando mais divino Mas chegou um momento Em que ele não era tanto humano E nem divino Ele foi uma mistura de humano e divino Está entendendo? Então pro eu tipo aqui Jesus não era nem homem E nem Deus Ele era uma mistura de homem De Deus E surgiu um homem de Deus Entendeu? É uma outra coisa totalmente nova É o Hércules É o Hércules Sei lá Aí por exemplo Deixa eu dar um exemplo pra você Imagina esse copo de água aqui Que já foi bebido Mas imagina que tem água aqui dentro Tem água E eu pego então uma bota de tinta E eu jogo aqui dentro Certo? Pergunta-se Isso aqui é água ainda? É não É tinta? É tinta? Tem tinta? Tem tinta Tem água também Então isso aqui É uma mistura de água e tinta Está bem? Então o que que era Jesus? Era uma mistura de Deus E de homem Que virou isso aqui Uma coisa estranha Tá? Isso é o que nós chamamos De monofisismo Jesus era uma mistura de elementos Não vai embora de você Tá? Era uma mistura de elementos Humano e divino E que ambos foram Um tanto modificados Para formar Uma nova natureza Passam Então o que acontece? Natureza humana Natureza divina Surgiu Só a natureza Que foi Deus Jesus Cristo Posso tentar uma coisa? Fique à vontade Mas a natureza humana De Deus Deu a vida e de Deus Mas a natureza humana Começa junto A natureza divina Pega aí Pega um pouco de novo A natureza humana Não Acho que já era Jesus Sim 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 A encarnação Que fez com que ele Né? Fosse humano Tá? Mas hoje Por exemplo A ressurreição Ele não deixou Ser humano Entendeu? Ele ainda Traz em si Essa natureza dele Tá? Como que a encarnação Meio que Teve um grande impacto Do filho Nesse aspecto É Vamos lá então Até aí O que vocês acharam Da seresia? Como é a mais bonitinha Para vocês? Néstorinismo Apolinarismo Ou esse Esse aí É o hemoficismo É legal Muito Então Como é que é? Será que Jesus Ele então É uma pessoa Que o corpo é humano E a mente é divina Ou será que Jesus É meio que Dois tipos de gente Numa pessoa só Ele é tanto Um ser divino Como um ser humano Como se fosse Dois filhos E meias e unhas Ou será então Que Jesus É É uma mistura De homem De Deus E que deu origem A uma nova natureza O que é isso? O que Jesus é? Isso Essa questão Foi definida No concílio De Calcedório Que aconteceu Em 451 Depois de Cristo No ano passado Né? Que foi um outro Concílio eclesiástico Que aconteceu Na Cérdia de Constantimals Em 451 Depois de Cristo Né? E esse concílio Ele solucionou de vez A controvérsia do apodinarismo Do Neitorianismo Do motofascismo E do E alianismo Gente eu estou com uma dificuldade Para ver esses nomes Nitorianismo Tá Eu quero ler com vocês agora Uma A Esse concílio Como é que ficou Esse concílio Tá Depois desse concílio Então Que vocês Perdem Depois de Cristo É que nós Hoje Temos a doutrina Mais corrente A doutrina Mais correta A doutrina Mais Mais comum Hoje Da igreja A espírita A pessoa de Cristo É a partir Desse concílio Então diz assim Vê se você concorda Féis aos santos padres Todos nós Todos nós Perfeitamente 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 Deus Um Um e só mesmo Pode passar Fiz Senhor Unigênito Que se deve Confessar em duas Naturezas Inconfundíveis Inmutáveis Indivisíveis E inseparáveis A distinção De natureza De modo algum É anulada Pela união Antes Preservada E preservada A propriedade De cada natureza Concorrendo Para formar Uma só pessoa E em uma Só subsistência Não separado Nem dividido Em duas pessoas Mas um só E o mesmo Fiz O unigênito Verbo de Deus O Senhor Jesus Cristo Conforme os profetas Desde o princípio A cercadei Testemunharam E o mesmo Senhor Jesus Nos ensinou E o creio Santo Dos pais Nos transmitiu O que vocês acham? E aí? Está melhor? Bem melhor, né? Então aqui Você percebe Que o Que essa Que esse Conselho Ele foi Contra o Apolinário Porque Não consigo Você ver Que Jesus É verdadeiramente Óbvio Ele foi Contra o Historialismo Porque mostrou Claramente Que Jesus É inseparado Indivisível Ele não é Dois filhos Não existe isso Então é uma Eresia grande Ele mostrou Que ele é Contra o Monofisista Porque Falou que Jesus Ele possui Duas naturezas Inconfundíveis Humano E divino E ele foi Contra o Organismo Chamando Jesus De verdadeiramente Deus Ok Então Jesus Cristo Possui uma natureza Verdadeiramente divina Verdadeiramente Humana Jesus Ele não é Ele é um só Uma pessoa Agora Eu queria que Vocês me falassem Como é que Vocês Vêem Enxergam Esse Jesus Como é que Você relaciona Jesus sendo Homem E Jesus sendo Deus Porque o mais Difícil aqui É dizer O pessoal Lota Teu explicar Como é que É a humanidade E a divinidade De Jesus Mas e agora E agora E daí Como é que Funciona isso Por favor Eu quero que Vocês Fais também Mas Jesus Mesmo como Homem Ele era Um homem Diferente Porque o homem Quando um rato Ele tem uma natureza Pecadora Jesus fez Totalmente homem Como eu distinguei Essa natureza Então Primeiramente Você fala que Jesus É um homem Diferente Nesse aspecto Então ele é Um como nós Entendeu o problema Então aí Essa questão Tá bom Ele é homem Mas ele é Deus Então Oi Então e aí Como que Interaciona isso É totalmente Homem ou não é É totalmente Deus ou não é Ou como que é Assim Nós sabemos Que Eu estou Atrapalhando aqui Nós sabemos Que Jesus Ele é totalmente Homem Ele é totalmente Deus Isso não é A questão A questão é Como é que um Totalmente homem Se relaciona com Deus Como é que a pessoa De Cristo Tem relatório Que filho Entende É complicado Não é gente O que vocês pensam A respeito disso Antes de dar mais Uma continuidade Para a aula Você não pode pensar Não se pensar Hoje No Espírito Santo No Espírito Santo Na relação Sim Tem a relação Do Espírito Santo Também Tem que pensar Na pessoa Do Espírito Santo Também Tem que pensar Do Espírito Santo Mais alguém Como é que a gente Pensa então A questão de Jesus A irmã falou Que tem que pensar Também no Espírito Santo O que os irmãos acham Essa ligação De Jesus Com Deus É exatamente O que é A pessoa Pelo há pecado Pecado Ele não cometeu O pecado E isso liga E liga Totalmente A Deus Que é o que nos separa De Deus Se não fosse Jesus De Deus Você teria separado De Deus De pecado Pode ter essa ligação Que ele tem Exatamente esta Apesar de vir A natureza humana O sujeito A procurado Ele não pergou Certo A irmã está falando Que uma questão Bem diferente mesmo Da questão de Jesus Não ter pecado Certo Ok Quem mais? E se tivesse pecado Ele deixaria ser Deus E se é homem Oi? Se tivesse pecado Então Porque aí que está É boa pergunta Se Jesus tivesse pecado Ele deixaria ser Deus É como Que ele já era Deus Como é que pode então Pega aí Poder podia Não podia? Podia Mas se ele não pudesse Pegar como é que ele Então pode ser como a gente Segundo ano Vamos lá É Isaías 40 a 10 Vamos lá Isaías 40 a 10 Ok Vamos lá Então Isaías 40 a 10 Quer que eu leia então? Minha voz é mais forte Que de todo mundo aqui? Então vamos lá Lá vem o Senhor Nosso Deus É com o poder que ele vem Seu braço tudo vem Se vem com ele Que ele ganhou A frente dele Que conquistou Aqui vamos É Continua Então Então a gente dança Sim Tá bom Então eu acho que não poderia pecar A irmã Débora falou Se ele não pecava Ele não ia ser homem Então Como é que o equipe falou O que ela falou é o seguinte Que se Jesus não tivesse A tentação de pecar Ele não poderia se parecer Conosco que pecamos Então dessa forma Ele não poderia nos representar E aí Precisa haver a possibilidade Tem que ter a possibilidade Tem que ter a possibilidade Essa é a minha pergunta A possibilidade faz com que Ele seja Completamente homem A possibilidade Essa é a minha pergunta A possibilidade Mesmo que seja 0000 qualquer coisa 1 Sim Tem que haver a possibilidade Para que ele seja completamente homem Tem que haver a possibilidade Ou não tem gente Eu jogo essa pergunta pra vocês Eu tô nem aí Tem que haver ou não tem que haver Essa possibilidade Como que é É Se não tiver Não peca Mas se tiver Também como que fica Ele peca E aí como é que Se tiver Pode não pecar De um jeito Não Quem não pecou Mas dá mais Pois não Bom Eu acho que é importante A gente pensar aqui Tem o João Que não te fala Que você quer ver E depois Quando a gente passa No versículo 14 Ele fala Que o Pedro Seu pescado E a vitória Porque nós Vimos agora Do diante do Pai É Na verdade O lugar de canado Deus não peca Deus não peca Quando a gente vai no direito Tem sim Porque sim Canado em nós Não cabe Não conheceu o pecado Não conheceu sequer A tentação do pecado Opa Opa Pega aí Pecava Sim Diga Pega aí O que vai me dizer Que assim Ó Que eu tô entendendo A irmã Ela falou o seguinte Pois não Não Eu me entrestei mal Precisamente Não conheceu o pecado Tá Mas É uma coisa Que não dá De pensar Não dá A raiva Se Deus Seu pecado Porque na verdade Ele foi encarnado Se era necessário Para que o Cristo Estava nas escrituras Qual era a relação De Ele Deu Deus No mundo Deu Deus Seu próprio Vivo Então A relação De Ele Ele não deixou Ele confitado Justamente O Espírito Tá Ele não deixou De ser Na verdade É o divino Existe essa distinção Ao mesmo tempo A Essa Sertar Suprendo as nossas dores Sentindo fome Sentindo sede Então qual que é a diferença Realmente É de ser divino Tá De não ser Eu posso na verdade Ser tentada E pecar Eu sou um pecador Eu sou humano Eu não tenho essa natureza divina Mas eu não posso Conceber isso Pensando em Jesus Cristo Certo Pois não O C.S. Lewis Fala algo interessante Ele fala A ninguém foi dado Direito de saber O que aconteceria Se O grande problema Da nossa discussão Agora É porque a gente Está especulando O se Se ele tivesse pecado Na verdade O que a gente tem que trabalhar É no certo O Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado Agora Não pecou Então o que a gente Tem que ver agora É Ele não pecou Ele é Deus Vamos para a frente Ok Não é isso que se tem Não é isso Mas vocês estão percebendo Que Aqui vocês podem Ficar na porrada Mas eu quero dizer É que mesmo depois De mil anos Dessas conto-conversas Ainda assim É difícil Para a gente Compreender Ou se não Impossível Para nós Compreendermos Essa questão De como Jesus Se relacionava Com a natureza humana De Jesus Se relacionava Para a natureza divina Isso é muito difícil Percebe? E a gente pode cair Porque veja bem Como a irmã falou Se Jesus não pecou Então ele tinha em si Uma mente E o Espírito Só de Deus Com a pena de homem E o Espírito Só de Deus Percebe que É muito fácil Você cair Numa dessas Quatro Igrejas Que nós colocamos Aqui Fácil, né? Ok, pastor E agora Agora então Gente Toca a baula Aqui Será que vai fechar? Pastor É fácil cair Desde que você Me conheça E o Espírito E o Espírito Se você Tentar Estudar O que a vida É vida Jesus Jamais Cairia em pecado Certo O diabo tentou Mas Ele é Deus Ele nunca Ia pecar Tá Então vamos ver Isso então Tá vendo? Então o que ganha aí? Tem possibilidade? Não tem? Tá Vamos lá Então o que eu queria dizer Em primeiro lugar A respeito de tudo isso Que a gente falou Para a gente tentar organizar um pouco As nossas ideias Eu não sei se vou organizar Ou se vou deixar com mais dúvida ainda Mas eu vou tentar organizar A ideia Até porque É meu objetivo Se eu não fizer meu objetivo O pastor vai ficar muito bravo comigo É que é o seguinte Primeiro É que uma natureza Faz algumas coisas Que a outra não faz A natureza de Cristo Humano e Divina É que uma natureza Tanto humana como divina Faz uma coisa Que a outra natureza Não faz Por exemplo A natureza humana De Jesus É o seguinte Jesus sufriu ao céu E não e faz mundo Certo e errado Abre em João 16 Capítulo Do verso 28 João capítulo 16 Verso 28 Vamos lá E outro abre Atos 1 Agora vamos para a Bíblia Tá Esse negócio de eu acho Deixa eu te achar Não interessa mais A Bíblia agora João 16 Verso 28 E atos 1 9 a 11 Alguém leia João 16 Verso 28 Por favor Entrei no mundo Agora deixo o mundo E volto para o Pai O que a Bíblia falou Não é a Bíblia Ele deixou o mundo E voltou para o Pai A Bíblia Certo? Atos Por favor E quando dizia isto Vendo eles Foi elevadas as alturas E uma nuvem o recebeu Ocultando aos seus olhos E estando com os olhos Filhos do céu Enquanto ele subia Eis que junto deles Se fizeram dois varões Vestidos de branco Os quais disseram Varões A Bíblia Por que estáis olhando Para o céu Esse Jesus Que dentro de vós Foi recebido Em cima do céu A ter vir assim E como para o céu O que está falando aqui Jesus A natureza humana dele O que aconteceu? Ele deixou este mundo E foi para o céu Junto com o Pai Certo? Acontece que por exemplo Mateus 8 20 Vai dizer o que? Quando vocês estiverem olhando Um ou mais Eu estarei com gosto Certo? Mateus capítulo 28 Verso 20 O que vai dizer? Vamos lá gente Eu estarei com gosto Todos os dias Desde a consumação Do século Então o que significa? Que a natureza humana De Jesus Deste aspecto Foi embora Foi para o céu Só que a natureza divina Dele Permanece Isso aqui é a primeira Traitidão Ou seja Como homem Ele voltou para o céu Mas como Deus Ele está prevendo E a gente conosco Por exemplo A natureza humana De Cristo Nós sabemos Que era uma natureza Fraca E que se cansava Quando em Mateus 8 Por exemplo E Jesus Ele está lá no barco Com os discípulos O que acontece? Tem um dia muito cansativo E ele dorme Ele dorme Ele dorme Dorme muito Né? Um travesseirinho lá Enquanto isso Ou seja A natureza humana De Cristo Dorme um cansado Mas enquanto isso Vem aquela tempestade Maluca E os discípulos Não sabem o que vão fazer Porque o barco Vai escutar Eles acordam Cristo E no mesmo momento Cristo o que? Como Deus Nesse aspecto Está no mar Então mesmo A natureza humana Dele sendo fraca A natureza divina Dele É todo Oripotente Por exemplo Agora é mais Agora é mais complicado Vai É Vai Estou aqui mesmo Já Estou aqui Nessa questão Jesus Quando nasceu Ele foi um bebê Certo? Como um bebê Você vê aqui A fraqueza humana A dependência Da mãe Bebê Depende Absolutamente Totalmente Dos cuidados Da mãe Dependente Deus Dependente Só que Como Deus A natureza divina Naquele momento Ainda Ele estava Governando E cuidando Do 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 universo Teu Está entendendo? Ele era um bebê Mas com a natureza divina Estava cuidando Do universo Todo Pois é É uma coisa Complicada Que a gente Faz logo o curto Tem Como a natureza Humana Jesus Morreu Lucas A gente Cheguei Ficou A gente Cheguei Jesus Morreu Certo Mas como A natureza divina Ele não morreu Porque Deus Não pode morrer Ele resistou Dos mortos Está entendendo? Como homem Nesse aspecto Jesus morreu A semelhança De nós Quando nós morrer Jesus aconteceu também A alma Vai ser pagada Do corpo E vai para Deus Olha só Olha só Da mesma maneira Que isso vai acontecer Com o nosso Aconteceu isso Com Cristo também Só que a natureza divina De Jesus morreu Não A natureza divina Não Só que de alguma forma A natureza divina De Cristo Provo a morte Não sei como Também Agora é o sim Não sei Mas aí Escrevi uma questão Complicada Que veja bem A natureza humana Adquiriu Foi tentado Certo Veio o Chico Lá Em Mateus 4 E tentou Jesus Tentou Vamos lá Como é que faz O de bom aqui E tal Pula aqui Que Deus vai E tal Tentou Mas como A natureza divina E a irmã Falou muito bem E o irmão também Deus não pode Ser tentado Pelo mal É Tiago Capítulo 1 E aí Surge uma questão Então Pastor Obrigado Então Jesus É dois filhos Né Porque O senhor está falando Que o Que Jesus humano Morreu E o E o E o Jesus divino Ressuscitou O senhor está falando Que um Que um fica cansado E o outro é Deus Então O que eu posso dizer É que os dois são dois São dois e não é isso Pastor Não Não é isso O fato de Jesus Ter duas vontades Diferentes Nesse aspecto Isso é o que o teólogo Vai defender O teólogo Rod Vai defender Agora eu vou entrar Desculpa mais Que é o seguinte Jesus Ele tinha duas vontades Duas consciências Divina E humana Como Como humana Por exemplo Ele realmente No jeito sano Queria se afastar do cara Como divina Ele não podia Ele não queria Que seja feita a vontade do pai Só o que Só o que Só o que Só o que Estou complicando Eu estou ajudando Mas Só o que Essas duas consciências De Jesus Não significam Que eram duas pessoas Era uma pessoa Nesse aspecto Com duas vontades Diferentes Uma humana E outra divina Pode levantar a mão O que é levantar a mão? Por causa dessa nossa natureza Divina Que é nova Tem Esse que é 29 Acho que a gente consegue Perceber Bem É Peraí Retiro de casa De casa Senão Eu vou ficar doido também Vai lá Por favor Não Não Como é que é? Esvaziou-se da sua glória Esvaziou-se da glória Não se aferrou Ele abriu a mão da divindade Olha Isso Isso Essa pergunta é boa Mas ela foi parte da escola Teológica de Dumb Que Eu acho que a gente vai ter tempo de ver hoje Mas é só para dar uma 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 pincelada É o seguinte Quem essa escola vai falar É que Jesus Ele abdicou dos poderes de Deus Quando se tornou homem Por isso que diz Filipe Histórica Que a escola vai defender Que ele deixou a forma de Deus Para se tornar homem Mas com a queda de homem Enfim Então é assim Não é que Jesus deixou de ser Deus Essa escola vai dizer Que ele não queria ser Deus Ele meio que Deixou de lado ser Deus Para entender a parte do humano Em mais ou menos isso Certo? Só que É uma escola moderna De pensamento De teologia Né? E não faz parte da ortodossia Você pode até pensar nisso Mas assim Você pode cair em vários Eresias aí É complicado Tá? Então ele não deixou A natureza dele Tá bom? Então deixa eu ver Era as duas Portuguesas E uma só pessoa Tá bom? O irmão Falou sobre isso também? Sim Deixa eu perceber Lá Que a Bíblia fala A respeito da plenitude Dos tempos Né? Quando Jesus Estava no mundo Encarnado Era a plenitude Dos tempos Aí a gente olha Por exemplo Que a Bíblia dá A respeito de Adão E Jesus Né? Por um veio pecado Por outro não teve pecado Se Adão Não tivesse pecado Que seria a condição De todos nós Né? Filhos dele Seria semelhante A condição de Jesus Ou seja Não ter pecado Né? Então Jesus É o tipo Do que seria Adão Se não pecasse Portanto O cara tinha a condição Né? A vontade de pecar Mas como o pecado Tem um caminho Até gerar o pecado Né? Ah, eu fiquei bravo Mas eu posso pegar No pescoço de alguém Como consequência disso Só que Jesus Não pegava No pescoço de alguém Não cometia o pecado Mas era passível De todas As sensações Né? Todos os sentimentos Chorou Teve fome Dormiu Enfim Né? Então se a gente olhar Para esse aspecto A gente consegue talvez Discernir um pouco melhor Dessa condição de Jesus Né? Eu acho que aí O futebol vai indo Não, eu penso que Já é diferença Que Jesus Já existia um propósito Ele já sabia Se fosse um jogo Ele já sabia Todos os caminhos Para ganhar Então por que Ele cometeria o pecado Que Adão cometeu Porque Adão não sabia Adão é igual nós Eu não sei No futuro Eu não sei Exatamente Eu tenho que fazer Então a questão de informação Exatamente Exatamente Jesus já sabia de tudo Apesar dele estar No corpo de homem Ele já sabia Do que teria Qual que era o propósito Qual que era o objetivo O jogo já estava vencido Ali dentro da cabeça Entendeu? Então É que Adão Nesse caso Não tinha essa consciência Do pecado Como nós temos Por exemplo Antes de pecar Claro Mas assim Acho complicado Porque assim Se for só nesse ponto de vista Que faltou para Adão Então Foi mais informação Da parte de Deus Aí seria muito Seria quase que desonesto Entendeu? Mas por exemplo Exato em burgos O objetivo de Adão Não era ser E Adão também E Adão também não tinha Digamos Os mesmos atributos divinos Evidente Sim Evidente Na verdade Poderia dizer Que Em Cristo Qual que é o objetivo De Deus Em Cristo Conosso? É fazer de nós Uma nova vanidade Está entendendo? Vanidade Para ter relacionamento Com ele Sem pecado Tá Poderíamos já supor Que Adão A princípio Se assemelhava A esse padrão Tá Se assemelhava Mas É complicado Porque É Deus De antemão Eu sabia que Adão Não ia pecar E a questão de Cristo Vindo Não é que Deus estava assim No céu Lá com Cristo E aí o Adão Pecou Deus falou Meu Deus Ele pecou O que eu faço agora Não era isso Está entendendo? Deus sabia Tudo isso Meu Deus Aí eu venho Meu Deus De agora O que eu falo Deus Eu vou ter que sofrer Por adão Ter pecado Ele sabia disso Por isso que a Bíblia fala Que foi de antemão Por exemplo O princípio do mundo Que Sabe Jesus já ia Já morreu Na cruz antes De que acontecesse É Então É A gente Falta do assunto Gente Eu estou com o tempo Estorado aqui O que eu faço? Espera aí Vamos lá Então já está acabando Então Até aí Você tem A preocupação de dúvida Que pena Mas eu não vou poder Continuar a falar de vocês Segundo lugar Para vocês Entenderem É que Também já vejo Então isso O que uma natureza faz A outra não faz Certo? Por exemplo Como ser humano Jesus tinha conhecimento limitado Tinha Limitado Mas como Por exemplo Marcos 13 Ele fala assim Olha A respeito daquele dia Ninguém sabe Os anjos não sabem O filho não sabe Qual o pai sabe O que é isso? Limitação Mas como Deus Natureza divina É evidente Ele sabia De tudo isso Ele sabia De tudo Está entendendo? Então essas naturezas Elas são Diferentes O que uma faz 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 A pessoa toda De Cristo faz Por exemplo Cristo morreu Certo? Mas quem morreu Não foi a natureza divina Foi a natureza humana Correto? Correto Mas que não interessa Por quê? Porque Jesus morreu É isso que importa Ah não pastor Porque foi a natureza humana E a divina A divina não morreu Então a gente não tem que celebrar A fé do Senhor Desculpa Mas não 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 Cristo morreu Entende? Ressuscitou Ah mas só foi a natureza divina Que é humana Não, não, não Não fale com isso Cristo ressuscitou Está entendendo? Está entendendo? É Ou seja Tudo que é feito Por uma natureza Humana É feito Pela natureza divina O que é feito Pela natureza divina É também Compreendido Pela natureza humana Também A gente está terminando É Eu sei Que vocês devem Estar com muita dúvida Que bom Vocês vão pensar Pela natureza nisso Né Alguém tem alguma dúvida Assim que Vai perder a fé Assim em falar Vai? Não? Se tiver Cabinete de pastoral Aqui em cima Certo? Deus abençoe A aula acabou Amém